Olá, você está na mecânica de garagem, aqui é o professor Silvio Figueiredo. Seja bem-vindo com mais uma super dica para você. Velas de ignição NGK. Existem velas falsas no mercado? Assista essa videoaula e confira. Vem comigo! Existe velas de ignição falsas sendo vendidas no mercado? Pois bem, existe. E velas de ignição NGK. Provavelmente tem de outros fabricantes também. Chegou até mim, aqui na garagem, uma vela de ignição que eu comprei, na verdade, algum tempo atrás. E eu achei que a vela era verdadeira. Coloquei a vela na moto, que é essa daqui. Comprei essa vela aqui como uma vela verdadeira. Mas, na verdade, passado algum tempo, eu verifiquei que essa vela não era uma vela verdadeira. Ela apresentou um problema, ela começou a não dar mais resistividade. Isso me chamou a atenção. E eu fui comprar em uma outra loja de moto, outra vela. Comprei essa daqui. E o funcionário da loja falou, olha Silvio, essa vela está R$ 26,00. Nessa vela aqui eu paguei R$ 15,00. E achei que estava pagando um bom preço. Aí eu peguei e falei, nossa, R$ 26,00 aumentou tanto assim a vela? Não Silvio, essa vela aqui é uma vela verdadeira. E chamou a atenção isso daí. Beleza, comprei a vela, trouxe ela para casa. Já comecei a verificar algumas coisas diferentes na vela. Verifiquei que a cor dessa vela aqui, a marca da vela NGK, com a marca de resistividade R em azul. Verifiquei também o código da vela, que é CR7HSA. Depois fiz uma pesquisa, um estudo na internet. E observei o seguinte, que existem velas falsas sendo comercializadas no mercado. E existe uma técnica, algumas técnicas que você pode estar fazendo para identificar essa vela falsa. Uma das técnicas é o seguinte. A vela, essa marca impressa aqui no isolador da vela, que é essa porcelana aqui. A marca dela é colocada antes do verniz. Então, essa marca reflete a luz. Enquanto a vela é falsa, a marca é impressa em cima do verniz. Ela não reflete luz. Então, é uma forma que vocês têm de avaliar se a vela é falsa ou não é falsa. Uma outra técnica, segundo a NGK, para você avaliar se a vela é falsa ou não, é o seguinte. Essa gacheta que vem aqui na vela, quando a vela é falsa, ela se solta facilmente. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, tirei a gacheta. Tirei a gacheta na maior facilidade. Normalmente isso acontece nas velas falsas. Vou colocar a gacheta novamente. Olha a facilidade que eu coloco. Tiro e coloco a gacheta. Na rosca da vela de ignição. Olha aqui. Certo? Então, normalmente isso acontece nas velas falsas. Na vela verdadeira, eu não consigo tirar a gacheta. Olha pessoal, não sai a gacheta. Ok? Então, isso aqui é uma vela verdadeira. Sendo que na vela falsa, você tira a gacheta na maior facilidade. Olha aqui. Ok? Outra coisa que eu vi na vela de ignição também, que me chamou a atenção, é esse código que vem impresso na vela, CR7HSA. E eu fui buscar o quê? Fui buscar a tabela de aplicação 2017 da NGK, referente a velas de ignição terminais supressivos. E fui lá na página 22. Isso aqui é para motos, tá pessoal? Fui lá na página 22 e fui pegar o modelo da minha moto, que é uma Ibsen BR. Ibsen BR, 725 cilindradas, Ibsen BR, 125E, barra ED e barra K, gasolina. Ela me dá um código dessa vela, que é CR7HSA. Aí eu peguei a vela original, CR7HSA. Viram aqui? Vou repetir. CR7HSA. Bateu o código que está aqui na vela, impresso na vela. Na vela falsa, ela me dá um outro código totalmente diferente. Ela me dá C6HSA. Então, esse código que está nessa vela falsa, não é o mesmo código que está na tabela de aplicação pela montadora. que é esse código aqui, 125 cilindrada, Ibsen BR, 125E, barra ED, barra K, gasolina. Fabricado desde 2000, com o código CR7HSA. Então, não corresponde com esse código aqui. Não é o mesmo código, então essa vela não é uma vela correta para pôr na minha moto. Certo? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tomarem cuidado ao comprar velas de ignição. Então, a caixinha, como vocês podem observar, essa caixa que eu comprei da vela original. Essa minha caixa já está, até que gasta aqui já, pelo manuseio. Olha aqui. É quase que igual. Esse amarelo aqui é um pouco mais forte do que esse da original, como vocês podem observar. Mas, praticamente, tem as mesmas informações impressas. Então, você acha que vem na caixinha e a vela é uma vela original. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, meus inscritos, meus futuros inscritos, para que fique esperto com isso. Está passando aí no vídeo, vai passar no vídeo aí agora o diagrama da NGK para identificar algumas informações, para identificar a vela falsa, conforme eu já mostrei para vocês aqui. Ok? Então, a marca da vela impressa aqui, ela não reflete a luz na falsa, porque a marca é registrada em cima do verniz e na original o verniz é aplicado em cima dela. É diferente. E nas velas de resistividade também, você colocar no multímetro, na escala de 20 kOhm, não dá resistividade. É uma outra forma de você avaliar se a vela é falsa ou verdadeira. E o código aqui também, que eu coloquei, confrontei na tabela de aplicação da NGK, não bate. Certo? E a gacheta, que não sai nas velas originais. Olha aqui, você pode tentar tirar, forçar, você não consegue tirar essa gacheta. Sendo que na vela falsa, você tira a gacheta numa facilidade enorme. Olha aqui. Olha. Novamente mostrando para vocês. Olha aqui. Tirei a gacheta. Fácil, fácil. E na original, você não consegue tirar a gacheta. Então, está sendo comercializado, pessoal, muitas velas falsas no mercado. Então, fiquem espertos. Às vezes, vocês estão comprando velas NGK, achando que é original e não é original. É falsa. Então, observem isso daí antes de comprar. Tanto para a moto, como para os veículos. Fiquem atentos com relação a velas falsas sendo comercializadas no mercado. Em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da NGK. Pelo número 0800 197 112. Está passando aí na tela agora para vocês. A ligação é gratuita. Eu vou repetir novamente. Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo número 0800 197 112. Agora, vocês vão perguntar. Professor Silvio Figueiredo, mas qual é o problema de eu estar usando vela falsa ou verdadeira no carro? Qual é a consequência que isso pode trazer para o motor do meu carro? Vocês sabem, pessoal, que a vela de ignição tem a função de conduzir a alta tensão elétrica para o interior da câmara de combustão, certo? Que vai converter a faísca para inflamar a mistura de ar e combustível. Quando você compra uma vela de ignição falsa, você pode gerar um mau funcionamento da vela. Quais as consequências que pode provocar no motor do seu carro? Funcionamento irregular e queda no desempenho do motor. Danos em outros componentes do motor, pane do motor e o carro até parar, certo? Então, essas são as consequências. Aumentar o consumo de combustível, provocar danos no pistão do carro. É isso que pode ocasionar. Então, por isso que sempre é bom verificar. De vez em quando, eu tenho até uma videoaula de limpeza da vela que eu coloco para vocês algumas informações. Para verificar, porque através da vela você consegue verificar o desempenho do seu motor, como que ele está. Depois assista essa videoaula, para quem não assistiu, e veja lá as dicas que eu passei para vocês. Agora, a vela falsa, além de você... Uma outra coisa que eu gostaria de falar também é o preço. Eu paguei R$ 26,00 nessa vela para a moto, YBR 125 cilindrada da Yamaha, e paguei R$ 15,00 nessa. Então, existe uma diferença de preço. Então, quando existe uma diferença de preço da mesma vela, do mesmo fabricante, e a diferença é muito grande, vocês já desconfiam, tem coisa errada. Ok? Então, é isso que eu queria falar para vocês aí. Então, vela com problema, vela falsa gera problema no motor do seu carro, não compensa. Fique esperto com isso. Às vezes, você está comprando e nem sabe que está comprando uma vela falsa. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para esse aspecto. Eu queria registrar aqui na mecânica de garagem para vocês isso aí. Infelizmente, eu comprei uma vela falsa. Não comprei uma vela NGK. Essa vela é falsa. E me gerou problema essa vela no motor da minha moto. Começou a falhar. Fui ver. É um problema de vela. Fui medir a resistividade da vela. A vela não tem resistividade. O que me chamou mais atenção ainda. Aí, fui comprar outra vela. O funcionário da oficina mecânica de moto, ele falou... Não, a minha vela é verdadeira. Porque eu questionei o preço, né? Porque eu paguei R$15,00 numa outra R$26,00. Aí, foram assim... Não, a minha vela é verdadeira. Eu fui fazer uma pesquisa e me defrontei com esses problemas. Então, eu quero deixar esse alerta para vocês. Fiquem espertos, tá? Passem a criticar essa questão da vela. Não só com o fabricante NGK, mas como qualquer outro fabricante. Falou, galera! Espero que essas dicas foram úteis para vocês. Fiquem espertos. Existem velas falsas sendo comercializadas no mercado. Prestem atenção nessas informações e não caia como eu. Comprei uma vela falsa. Ok? Espero que seja útil para vocês aí. Gostou da videoaula? Deixe o seu like. Não esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe o canal. Ficarei muito agradecido. A mecânica de garagem também está no Facebook com várias matérias e dicas interessantes. Confira, curta e compartilhe. Um forte abraço a vocês. Até a próxima videoaula e vida que segue!